Amarim, 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 Amarim! Amarim, 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 Amarim! Amarim, Amarim! o e o 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não mate, né? Olha ele. Ai! Ai, bugadão, bugadão, bugadão. Faz isso comigo, né? Ai! Toma cá, tá lindo? Respeito! Eu tô com reato e... Eu tô nem morrida. Eu tô nem morrida. Isso, não tô com o poder do reato. O papo não tava querendo ir, né? Ai! Galera, eu jogo no celular dela, eu jogo no Motorola. Depois. Não tá fazendo pergunta logo. Chegou. É bom, é bom. Cadê? Peguei, mano. Eu não achava que ia pegar por ali. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Ai, ai... Ai... Seu sete minutos, deixa eu ver. Aqui, provavelmente, o vídeo que eu vou fazer. Mais um pouquinho, então, marquinha. Deixa eu ver aqui. Wet fact. Ah, não. Nenhum vídeo que eu vou aqui. La Casa de Papairo. Eu falo quantas coisas, viu? Eu faço coisas, como quantas vezes. Cara, minha voz no vídeo já aparece muito, muito. Criança, mano. A minha voz não é assim, não, cara. Não, mano, eu tenho raiva da minha voz. Já aparece uma voz meio estranha. Se não aparecer, essa voz que eu tô fazendo aqui não é minha... Não é minha verdadeira. Se eu faço essa voz aqui, por quê? Eu faço essa voz... Não sei se não. Parece uma voz estranha, tá, cara. Uma voz estranha mesmo. Parece bem que eu tenho uns... Quatro anos, ou sei lá, um... Um ano. Mas na minha voz não é assim, não, tá, galera? Na minha voz não é assim, não, mano. E assim, se não aparecer aqui... Daqui a pouco eu vou ver o vídeo, e minha voz sair como eu tô falando agora, não é minha verdadeira. Não é minha verdadeira, minha voz. Essa não é minha verdadeira, minha voz não, tá? É porque eu faço essa voz... Eu já acabei dizendo que é porque... Não tem uma voz de volta. Ah, mas eu sei lá, a voz é muito escuta. Aí eu tenho que... Fazer essa voz. Mas isso não aguenta, mas eu continuo contando essa voz. Deixa eu ter essa... É tipo de... Eu vou ver mais escuta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.